Eu não quero aparecer, é a primeira a aparecer. Já tá rolando? Tá, né? A Elica não quer aparecer a primeira. Já tá rolando? Tá rolando. Tem ninguém, mas vocês podem falar o que vocês fizeram. Bora falar sozinho também. Oi. Me ensina a fazer uma live, Elica, você quer? A Elica é o que que tá mostrando isso? Tio, vamos colocar a flor um pouquinho mais pra cá? Você que é o nosso pesagista. Ó! Ó, porque ela fica mais bonita na live. Vai cair aí. Foi? Não vai cair. Vai cair com certeza. Vai cair com certeza. Gente, tá de boa aqui também, ó. Meu tio é o pesagista. Eu quero ir no baile da Vogue. Nem que seja em... Vai cair isso aí. Não, só pra... Não, não, não vai cair. Nem que seja em 2040. Dê, ele consegue um convite pro meu tio. Gente, será que você consegue ir pra mim junto? Serase. Tá todo mundo querendo o baile da Vogue, gente. Deixa eu ver se tem alguém falando da sua live. Deixa eu ver se tem alguém falando da minha live. Olha aí. O quê? Olha, senão vai acontecer mais bem. Qual é o seu problema? A gente dá a luzinha. Você tá fazendo uma sombra no seu rosto. O mundo... Quantas pessoas estão assistindo? Estão assistindo... Milhares. Nossa, milhões de pessoas, garas. Milhões. Muita gente. Caramba. Os outros. Isso é a fome. Ai, que lindo. Porque eu tô aqui, ó. Vou sair, ó. Caiu pra centenas milhares agora. Milhões. Milhares. Tio, fica aí, então você que é uma pessoa comunicativa, fica falando com eles, porque eu não tô conseguindo ler. Eu vou ler e você vai responder. Isso, cara. Nossa, tadinha, né? Gata. Essa carinha tá parecendo. Gente, eu recebi o e-mail. Aparece o Sérgio. Eu recebi o e-mail agora. Ih, eu tô mostrando um pedaço aqui. Ó, peraí, a Isa falou que tá o Vivo no busão te assistindo, manda um salve pra Isa. Você vai perder o telefone. Isa, eu te amo. Cuidado aí, pelo amor de Deus. Isso, você tá no busão no Brasil assistindo uma live. Não faça isso. Se você estivesse no Rio de Janeiro... Olha, Élica, você é linda. Beijos a Dani. A Dani. Tinha que ser a Dani, né? Obrigada, Dani. Vai, conta essa história que eu te interrompi, isso. Isso aí, galera. Se tiver alguém assistindo no busão, cuidado, hein? Vamos, 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 vamos. Conta essa história. A minha história é o seguinte, gente. Meu tio recebeu um e-mail que dizia... Que dizia... A Dani, com esses seus cabelos. Dani, seus cabelos, meus ombros... Mega hair. Lindos. Eu recebi um e-mail que dizia o seguinte... Sofia, tudo bom? Ah, te adoro, não sei o quê. E meu amigo passou a assistir você todos os dias e começou a gostar de você também. Tá ouvindo, meu amor? O quê? Foi o e-mail que eu respondi, que eu recebi? De quem? Meu tio recebeu, na verdade. De quem? Não vou citar nomes, até porque eu não conheço as pessoas envolvidas. E aí era assim... Sofia, tudo bom? Eu gosto muito do teu trabalho e tal. E um amigo meu começou a curtir o teu trabalho e te acompanhar todos os dias também. Senti que ele estava desenvolvendo mais que um carinho, mas uma paixão por você. Então, gostaria de te falar que, assim, longe de mim, que você termine com o SESP. O título do e-mail é... Caso você fique solteira. Nossa! Longe de mim que você termine com o SESP, inclusive vestir por muito vocês dois. Porém... Porém, caso você fique solteira, esse meu amigo é muito bonito, ele é alto, ele é loiro, tem uma barba bonita, isso foi engraçado, uma barba bonita e as meninas da cidade dariam tudo para dar um beijo nele. Será que ele consegue uma entrada para o Baile da Vogue? Será que ele pode te dar uma entrada para o Baile da Vogue? Gente, você aí... Eu amo para o Sérgio intervirar com a Sofia. Você que tem alguma influência aí, gente, e pode conseguir um convite para o meu tio agora... Eu faço qualquer negócio, qualquer coisa, eu faço para aí, cara. Sérgio, manda um abraço para o pessoal de Macapá, que é seu sofá. Macapá, galera do Amapá. Um beijo para vocês. Nossa, faz muito tempo que eu não vou para o Amapá. Sérgio, maravilhoso. Obrigado. Como é que é? Esqueci o nome dela, passou rápido. Quando aparece assim, é o quê? É... As pessoas estão convidando para... Outras pessoas para assistirem a live. Convido. É uma pessoa. Pernambuco, manda beijos. Beijo, Pernambuco. Beijo, esqueci. Oi? Takacá em Belém. Ai, meus deuses. Gente, posso falar? Olha, eu sou apaixonada por gastronomia em geral. Gosto de comer mesmo. Mas assim, tem alguns lugares especiais no Brasil de culinária. Eu só consigo ficar me olhando na selfie, não consigo. Então, tudo bem. Eu fico só assim. Você falou de Takacá em Belém. E realmente, Pará é um dos lugares especiais no Brasil na culinária, na gastronomia. É muito bom. Lugares que é o melhor tempo. Vim para Belém. Sabe o que me lembra? Me lembra de um baracujá. Vem cá, falou. Uma vez eu estou tomando um chá de baracujá, ou um churro de baracujá para ficar mais calmo. Você não vai no bairro? É, porque eu não vou no bairro, mas acabou. De um evento em Belém que foi muito legal. Que tinha... Foi legal pra caramba. Qual, tio? Ah, que... Então, chegamos numa noite e saímos de madrugada, assim, para voltar para o Rio. Ou para São Paulo. Foi uma super correria. Mas tinha um monte de gente legal. Ah, que foi numa loja de roupas. Isso, celebré. Leia. Nossa, muito legal. Fãs carinhosas. É, super. Tive um admirador também. Um admirador que você achou quase que você... Cara, faltou você lá. Tenho um admirador em Belém, viu, Sérgio? Como é que eu vou fazer para administrar isso? Pois é. Sérgio, o único isso que você pode é se alguém me arruma, arruma uma entrada. Estão perguntando se você já foi para Pernambuco. Claro. Pernambuco. Eu ou a Sofia? A Sofia. A Sofia foi para todos os lugares do Brasil. Eu conheço todos os estados. Eu conheço, eu acho que todos os estados. É, quase, né? Estava vendo esses dias uns vídeos das porneiras, já não sei se passaram. Já foi para o Mato Grosso? Já. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. A Sofia é uma pessoa. Ah, para, né? Você é linda, Sofia. Vai para Fortaleza. Será que a gente coloca... Eu estou a rainha dos sem cílios agora. Sério? Deixa eu colocar só para a gente simular aqui por cima. Para ver o que vocês acham. Sua etiquete, não tiro lipa. Obrigada. Vou perguntar para eles, já que é interativo. Com cílio. A Isa falou que você não foi para Fortland. Fortland? É Fortland que fala assim. Não sei se fala inglês. Com cílios, né? Eu acho que sim. Esse é bem bonito. Esse é bem bonito. Que não parece, né? O que é Fortland? Não sei. É inglês a cidade. Você e o Sérgio. Élica pode ir também para... Portland? É, é isso. Ah, mas não é o estado do Brasil, né, Isabel? A Isa vai para Portland, Oregon, nos Estados Unidos, e vai nos abandonar. Você tem que entrar na despedida dela. Você acha que você não... Quando que é a despedida dela, Isa? Quando que é a despedida? 18 de fevereiro? É, semanas que vem, eu acho. Ai, meu amigo, vamos falar sobre isso. É, manda um beijo aqui para o Ceará. Beijo, Ceará. Beijo, Fortaleza. A Isa está rindo. Que foi, Isabela? A gente fica lendo, né? É. E as, amor? Sou de Campina Grande, Paraíba. Um beijo. Paraíba, um beijo de uma pessoa. Você está assistindo o Big Brother, meu povo? Vamos falar sobre o Big Brother? Eu quero saber a opinião dele. O que vocês estão achando? E me mandaram um joinha. Isso significa que sim. Ninguém está no Twitter. Acho que está todo mundo aí na sua live. Oiê. Sim. E para quem que vocês estão torcendo? Já tem vários fã clubes que eu estou acompanhando. Para mim e para mim. Vocês realmente... Vocês não têm vergonha na cara. Um monte de gente que é meu fã. Já fez fã para o povo do Big Brother que conhece há uma semana. Tudo bem. Eu também estou fã. Mas eu estou fã de todo mundo ainda. Ainda não tem um time. Eu não tenho um preferido. Não fiz um time ainda. Eu quero me inscrever no ano que vem. Você vai inscrever no ano que vem? Eu não tenho. Não, estou zoando. É porque eu tenho muita pergunta de ser eliminada no primeiro dia. Ser eliminada no primeiro dia deve ser triste, né? Se sentir rejeitada. Mas assim, ficar em segundo lugar é triste também. Sabe por quê? Você vai até o final com esperança. De ganhar, né? De ganhar. Mas no segundo lugar pelo menos ganha um dinheiro bom. Do Big Brother. Ah, é? Sim. Ganha dinheiro, né? A gente está valendo. Está valendo. O que você prefere? Se eu ficar em segundo lugar ou se você é a primeira a sair? É ele que está no BBB. Eu prefiro... Peraí, meu Deus. Façam maratona de pontos. Se é a primeira a sair ou ficar em segundo lugar? Não, eu acho que eu prefiro em segundo lugar, né? Se a primeira a sair é a Mico, né? Eu ia ficar muito triste. É muito triste. Mas a Mara era ótima. É, mas alguém tem que sair, né? Alguém tem que sair. Mas a Ana Paula é legal. A gente gosta de todo mundo. Mas eu ia fazer um raio-x, tipo, o meu vídeo pra inscrição do Big Brother, eu ia ser muito boazinha, assim, tipo, sabe? E aí você não ia entrar. Você acha que você ia conseguir ser você? Sim. Eu acho que o meu jeito ia fazer, eu ia entrar. Tem gente que não sopa. Ué, mas eu vou ser verdadeira, não é pra ser verdadeira. Entendi, mas você acha que o seu verdadeiro te faria entrar no Big Brother? Faria. Você ficaria lá. Eu ia falar que eu não uso biquíni, que eu só uso maioco. Ah, sério isso. É sério. Fala isso na... Por quê? Boninho, olha só. Boninho, me dá uma vaga pro Big Brother. BBB 2019, como é que é? Você não usa biquíni. Eu não uso biquíni. Eu sou uma pessoa que choro muito. É uma pessoa recatada. Isso. Eu ia fazer vários macarrões com atum pras pessoas que eu adoro. Olha, que perfeita. É uma pessoa que não ia... Eu não ia brigar com ninguém. Não ia brigar com ninguém. E ela ia ainda colocar juízo na cabeça da galera. Porque todo bem... Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada. Você é tipo a Mãezona. Exatamente. E fora a Mãezona, eu ia ficar dando lição de moral no povo que bebe. Com certeza. Com certeza. É isso sobre... E Boninho ainda tem um segredo. Tem um adicional. Um adicional que a gente não vai falar aqui. Não é que se você mandasse, entra uma hora. É isso. Fechou. Fechou. Gente, a Helica tem um segredo. Exponha isso a falta, né? Não, isso vale muito. E é isso, gente. Ano que vem, então, já pode começar os fã-clubs e a campanha. Fã-clubs, por favor, manda... Já façam fã-clubs desde já, sabe por quê? Isso. Porque vocês vão ser... Olha só. Quando você faz fã-clube de uma pessoa que ainda não bombou ou bombou pouco, você é privilegiado. Porque você consegue conversar com essa pessoa. Você pode até virar amiga dessa pessoa. É verdade. E aí, quando ela bomba e estoura, você vai ser um desses primeiros fãs, né? E já vão estar ali desde sempre. Arrasou. Podem criar fã-clube já. Dudu, vou sair e já mandei 29 comentários. Élica. Élica divide o dinheiro. Divido. Eu posso dar uma porcentagem pra cada um que melhor... Nossa, olha o que você tá falando. Ou eu posso ganhar o Big Brother com esse meu segredo. Vocês não estão entendendo, gente. É, meu amor. As minhas chances, ninguém tem igual. A Élica é um menino. Esse é o segredo da Élica. Não é mais segredo. Não é mais segredo. Gente, é mentira. É mentira. É mentira. É mentira. Você viu hoje o negócio do video show? O que? Do das crianças? Aí a gente tava conversando. Gente, eu chorei. Sim. Eu chorei porque eu tô aqui de bobeira. Tô toda uma chance pra estar grávida. Pois é, gente. Não estou grávida, tá? Vocês vão saber quando eu estiver. Gente, a gente fez um... Tinha uma matéria no video show hoje com a Débora Nascimento, com a Juliana Alves, com a Sharon Menezes. Enfim, com várias mamães, com os seus bebês. E aí, no final da matéria, a Juliana Alves desejava pra Débora Nascimento um bom parto. Que o parto dela ia ser lindo. Que a filha dela ia vir com saúde. Que ia ser tudo... Comecei a chorar. Aí voltou pra gente ao fim e foi... Ela tava chorando. Chorando mesmo. Só que aí eu tava segurando. Não, mas eu tava segurando. Mas dava pra ver na cara que tava chorando. E aí, o que vocês não sabem, é que quando passou essa minha parte, Alviva entrou na outra matéria e eu continuei chorando dentro do estúdio. Aí eu assim, fui em direção, desculpa, gente. Deu bobeiro aqui. TPM? Não! Aí todo mundo... Aí todo mundo, a sua pianta grave. Todo mundo começou a falar das histórias de bebês e tudo mais. Aí eu contei uma história também. Rogas, ah! De superação, né? Que não aparecia na ultrassom. Sério? Aí, cadê? Bom gênero! Só apareciam dois meninos, sem zoeira. Um irmão e um outro menino. Gente! E aí na hora que eu fui... Tô falando, gente! Aí na hora que eu fui nascer, eu era uma menina. Aí minha mãe ainda achou que tivessem três na barriga. Mas qual a explicação? Ele falou que a gente não... E ele não conseguia ver porque eram placentas diferentes. Enfim, uma loucura, né? Aí eu usei durante toda a minha... Tipo, até uns cinco, seis meses enxoval verde. Porque minha mãe tinha feito enxoval todo pra dois meninos, né? Entendi. Tudo azul e verde. E aí eu apareci. Ó, cuidado com o que você vai falar aí, tia. É, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Você que é uma... Sabe quem? Você é uma pessoa polêmica. Cuidado. Eu sou polêmico. Fê, se eu entrar no Big Brother, você concorda? Que, pra você? É. Aham. Pô, Erika, eu fico votando de noite pra você. A Erika ganha. Eu ganho. A Erika ganha. Ela é recatada. A Erika não bebe. Mas como é que a Erika não coloca biquíni? Então é isso. A Erika não vai colocar biquíni. A Erika vai ser diferente. Eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou ganhar. Ela vai dar conselhos pras pessoas. Vai ser irmã. Vou cozinhar pras pessoas. Vai cozinhar pras pessoas. Lava louças. Erika, você é tão especial. Mas tão especial. E você é capaz de você ficar no Big Brother o resto do ano. Só você. O Maninho criou uma edição. Até dezembro. Só com a Erika. A Erika concorda com a Erika. Você bota na Erika recatada ou na Erika mais soltinha? E a Erika mais soltinha vai ser... A Erika mais soltinha é porque põe um biquíni um dia. Obrigada, gente. Eu acho que a Erika já vai colocar... A Erika não... Você sabe que a Erika é tão recatada, mas tão recatada que ela não usa camisola. Ela usa penhoar. Para quem não sabe, procura aí. O que é penhoar? Gente, joguem no grupo. Eu sou idóia? Olha, eu tenho 50 anos, cara. Quando eu tinha 9 anos de idade, 8, eu lembro minha mãe falando, onde está o meu penhoar? Era um... Nossa, Fê. Tipo uma camisola, sabe? A Erika usa penhoar. Eu vou ganhar a certeza. E aí os boys iam dar em cima da Erika. E a Erika ia dar... E a discussão. É que você é difícil, cara. Eu sou. Se você fizer... Olha, a Erika, vocês precisam preencher... Um... Não preste o requisito. Vocês precisam preencher o requisito. Olha... Você está acabando com todas as minhas possíveis chances aqui. Mas você é crítica, meu amor. Você não está aqui para brincar. Você está aqui. Crush? Você está com crush? Você sabe quem é. Ih! Quem? Ih! Como assim? Ué, minha filha. Continua que sou live. Eu estou chocada. Peraí, peraí. Eu saí daqui. Eu estou choquei. Eu saí do... Percebi uma informando. Oi! Estou saindo aqui da live. Estou até sem respirar. Peraí, deixa eu só tirar o negócio do... Deixa eu sair correndo, porque eu já não estava aqui. É um infarto, né? Você sabe que... Como assim, Elica? Mas de troca de mensagem? É, mais ou menos. Sou. Como é que então é um crush, Elica? Elica é fantasia. Eu posso ter um crush na pessoa, mas ela não tem ninguém. Ah, não! O crush é ilusório. Não é o crush acontecendo. Para de ser pessimista. Não é o crush, não é o crush, não é o crush. É, tem... Correspondeu em algum sentido? Uma vez já. Mas é que a gente... Uma vez! Tá vendo, gente? A Elica vai ganhar o Big Brother. Eu estou falando. A Elica já fez, no sonho, uma casinha. Com uma cozinha montada. Uma caminha com a cobertinha virada. A gente vai pra praia junto. No sonho dela. No sonho dela, ela vai pra praia junto de mãozinha dada. De maiô. De maiô, de maiô, de chapéu. E meia, porque... Outra coisa! Eu não ando sem meia. A Elica não anda sem meia. Eu vou mostrar meus pés. Ninguém vai... É sério. Mas postou uma foto com o pezinho de fora, né? Ah, eu vou hidrogrima. Ah, aham. Nunca. Na piscina. Hoje, não é brusinha, não. Você vai pra piscina de meia? Não, pra piscina. Meia de hidroginagem. Não, eu só tiro quando eu tô chegando na piscina. Sério isso? É sério. O que que estão falando? Tadinha da Elica. Elica iludida. Nossa, Sofia, você tá me arrasando muito. Tá tudo que eu tô falando. Gente, o crush. Ai, que dó. Posso contar uma história boa? De quem? Sua. Pode. Gente, a Elica foi fazer um curso. Além de tudo, gente, a Elica é estudiosa. A Elica mereceu. E mereceu pra ele. Eu vou ganhar o Big Brown. Gente, mereceu. Ah, é uma pessoa dedicada. É uma pessoa que vai fazer um vídeo. De bonitinho pra mandar. A Elica foi fazer um curso. Certo dia. Aí, no curso, ela sentou numa cadeirinha. E na frente dela tinha um menininho bonitinho. Aí ela rindo. Um menininho bonitinho. E ela não viu muito o menino. Foi uma coisa rápida. O menino não só virava. Era um perfil. Uma cabecinha atrás. As costas perfeitas. As costas perfeitas. Perfeito. E ao invés de prestar atenção na aula, bem claro, a Elica criou histórias fantasiosas com o menino, que eles iam se caçar, que ele ia tocar musiquinha pra ela, que eles iam dançar juntos na festinha, no baile, porque a Elica frequenta baile, e dança bolero. E que eles iam ser muito felizes, e que teriam filhos, e que envelheceriam juntos na cadeirinha de balanço de mão dada. E aí, a Elica observou com um pouquinho mais de atenção. Ele tinha uma aliança no dedo. E ela, e o mundo dela caiu em questão de 10 minutos. Entrou no curso, imaginou a vida. Você tá querendo me expor aqui, Fernando? Não, né, tá. Você teve outro caso aí, não teve? Que outro? Não teve. Qual? Pode falar. Não teve. Ó, a Elica não consegue decifrar meninos que gostam de meninos. Teve, sim. Então, existem os meninos que gostam de meninos e meninas, mas os meninos, às vezes, gostam só de meninos, e a Elica não consegue. Não, não consegue. Entendeu o caso? Eu já tô aprendendo, eu já tô aprendendo. Mas o que é no caso, não? A pessoa precisa falar com todas as letras, porque as pessoas, às vezes, ficam dando dicas, e falam, inclusive, de outros boys, e a Elica não consegue entender e fica iludida. Eles tão morrendo de rir aqui. Tem que ver um crush seu que virou pra você e falou, não foi? Então, querida, você vem sempre aqui. Não, eu não lembro. Não? Eu não lembro desse. Vários, tio. É, né? Vários. Teve vários assim, não tem? A Elica, a Elica, realmente. Então, gente, mais um motivo. Pra eu ganhar o Big Brother. Por exemplo, o Marmute, que falou que... O que ele falou maravilhoso? Ele é bi. Ele gosta de homem e dos boletos pagos. Maravilhoso. Eu sou bi, gosto de duas coisas, homem e boletos pagos. O Marmute, por exemplo, seria o primeiro pretendente da Elica no Big Brother. É, eu não sabia, não. Eu fiquei sabendo depois que alguém me falou. Ela ia entrar no Big Brother, ia filertar com ele, ó. E ele ia te convidar pra ver o cinema com ele. Verdade. No quarto do Líder, dormir junto. E você ia ficar assim, suando frio à noite ao lado dele. Mas ele podia gostar de mulher se ele me conhecesse, minha filha. Será que gostaria? Eu acho que esse é meu segredo, né, Fê? É, certo. Porque eu sou uma pessoa tão legal. Olha, o Otton tá aqui. Otton, te amamos. Você vai fazer falta no baile hoje. Tio, aparece aqui, pede um convite pro Otaviano. Não, Otaviano, se você tiver um convite sobrando pro baile da Vogue, por favor, meu tio tá querendo muito ir. Tem muita gente, cara, que já me ouviu falar bem de você. Você não tem um convite pro... Abração, cara. Pô, sou o maior admirador, o maior abração. Pô, você... Abração. 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 Abração acusou a idade. É, abração já caiu em desuso desde de 95. É isso, gente. O quê? É isso o quê? É ele canal BBB. É, obrigado pela atenção. Vou me inscrever no que vem. E se a gente... O que que o Otton tá falando? Meu ídolo. Chamou de você de meu ídolo. Ah, não, cara. Tô voltando, Otton. Tô voltando aí, tô voltando. Cara, você, meu ídolo. Ah, vai ficar isso agora? Ai, que baciação. Então saio de novo. Mas, outra, mas... Você tem o convite, cara? Mas o meu tio parece o Marcelo Ayrod, segundo o Otaviano posto. Não, e agora, bicho, com o papel que ele tá fazendo no meu... Meu amor, ele tá o guerreiro, o Romero. Que legal, cara. E deu o salve o rei. Meu tio tá podendo. Então eu tô mais pro... Fortão. Tá mais pra quem? Mais ou menos, pra quem não sabe, eu tô fazendo um supino com dois quilos de cada lado. O Otton te chamou de gostoso. É, o Otton... Olha, mostra pra RQ, hein, quer? Você tem o convite, cara? Você acha o meu tio gostoso? Ele faz qualquer coisa, qualquer negócio pelo convite. Cara, eu não tô vendendo o corpinho ainda pelo convite. Ai, linda. Onde é 10 e meia, amigão? Qualquer coisa. O primeiro passo já foi dado. Ele tá usando hidrogel. Você tá usando hidrogel, tio? No tríceps? Não, não. Ó, tá o seguinte. Na academia, cara, quando eu entro, eu... Parece que eu tô na Liga da Justiça. Do lado tem o Homem de Ferro. Do lado tem o Thor. Ai, eu me sinto office boy. Lá dentro da Liga da Justiça. Porque... Que foi lá por acaso. Não, sou muito. Foi ter a Mulher Maravilha. Levanta 240 quilos no leg press. É, mas se você for o Bobo Boy do Marco Luque, que é fortão, você já não vai ser fraquinho. É, tem gás também. Ô, tio, o que eu ia te falar? Ah, o Ota, ele tá molhando os glúteos com o Lucas louco. O Otaviano imitou no show. Você sabe o quê? Gente... Não, eu morri de rir. Foi legal, cara. Virou a... Ele falou pra você virar o Homem Invisível. E eu tinha uma namorada... Ah, pode ser também. Eu tinha uma namorada que dava pra cantar música pra ela. Do tipo... Te pego no colo! Te pego de jeito! Ai, gente... Ele só tá rindo, Otaviano. Vem pro baile, tua mulher tá aqui. Serginho vai também. Você tá falando que você sem óculos fica melhor. Você sem óculos fica melhor? É porque eu faço agachamento livre. Aquele assim, né? Então eu faço com óculos e sem óculos. Tem 10 sem óculos e 10 com óculos. Dei força a mais. De pé. Ô, meu tio... Ó, tem mais no meu esclúteo. O meu tio tava falando com o Sérgio agora. Pô, eu pego 8 quilos no supino. Ai o Sérgio falou. Pô, tá bom, né? 8 de cada lado. Meu tio... Não. 4 de cada lado. 4. Eu ouvi o Sérgio rindo daqui. Foi. Foi. Eu me senti humilhado, cara. 4. Tchau, Otaviano. Valeu. Beijos. Valeu. 4 de cada lado, Delia. Gente. Ô, tio, mas você tá fortão. Você tá tipo o gigantodã do clipe. Tipo o gigantodã, né, cara? Agora eu vou mandar beijos, tá? Vamos mandar beijos. Você voltou. O que você tá rindo aí? Hã? Tá rolando. Você acha que tá cheio de graça? Vem cá, dá um. Eu preciso de uma opinião. Preciso de quê? Uma opinião, mas não posso falar na live. Ele precisa de uma opinião, mas não pode falar na live. Fala pro mim. Não posso. Tem a ver como fala de novo. Eu fiquei muito curiosa agora. Põe aqui, ó. Põe aí e vê. Tá escrito no celular. Põe aqui, ó. Ninguém vai ver. Não vão. Põe aqui. Tem como tirar a bola do cabelo? Não. Não. Pera aí, gente. Eu fiquei muito curiosa. Vem aqui. Amor, coloca aqui. É rapidinho, um segundo, meu. A Erika entreteniu só hoje. Fica aqui no momento. Um segundo. Rápido. Um segundo, galera. Vou roubar a Sofia na live. Um segundo. Ai, que vergonha. Eu não sei fazer essas coisas não, tá, gente? Quando a Sofia voltar, ela vai mandar beijos pra todo mundo, abraços. Ai, que vergonha. Eu não sei fazer isso. Fala, Erika. Fala alguma coisa. Gente, podem pedir aí o que vocês querem que a Sofia faça, que é assim que ela voltar. Ela vai fazer, tá? Ela tá ali, mas... Assim que ela voltar, ela vai fazer o que vocês quiserem. Vai mandando aí sugestões, dúvidas, opiniões, reclamações, tudo o que vocês quiserem. Ó, já voltou. Eu não entretendo. Voltei. Big Brother, gente, eu tô falando. Ai, você já tá bom. Oi, Fada. Pera. Tá, agora vamos lá. Para a sessão... Eu falei que... Tão dependente. Quando você voltasse, você ia fazer tudo o que eles quisessem, tá? Ih, meu Deus. A Erika ficou com vocês nesse tempo? Eu tive que tomar a minha esposa um tempinho, entendeu? Vocês não podem ficar com ela o dia inteiro. Amor, olha... Só um pouquinho. Olha isso. Já voltou. Olha isso. Erika, Big Brother, 2019. Sérgio, você é torcedor, hein? Uma mulher pura. Uma mulher que não usa biquíni. Cuidado. Pode ser uma informação. É, pelo amor, hein? Porque eu já tô aqui, tá? Uma mulher que não usa biquíni. Que só usa maiô. Ou uma mulher que não bebe. Ou uma mulher que não vai participar de polêmicas. Não vai falar mal de ninguém. E que guarda um segredo. Tem um adicional. Qual o segredo? Menino ou menina? Mentira. Guarda um segredo. Não, você sabe sim, mas a gente não precisa expor de novo. Não, é isso. Que doideira. Eu acho... Você acha que eu tenho chances? Eu acho que você tem chance de entrar, mas você... Nego, não ia te deixar lá dentro, porque o povo gosta de ver polêmica. Forfé. O povo gosta de ver forfé. Gosta de ver dredom. O povo gosta de ver... Mas eu posso mudar a visão dessas pessoas. Eu posso mudar, eu posso começar. Não, mas, Al, você teria que entrar na sua e na metade do programa soltar umas liberdades. Será que eu faço a barba pra ir no baile da Bug? Pergunta pra eles. Eu devia fazer a barba, né? O que que eles tão falando? Esse Sérgio é lindo. Peraí, ainda não chegaram nessa parte. Alguém? Fia. Pensa no que? E que eles demoram pra receber lá, né? Responde a gente. Eles tão pedindo pra você responder. Tá bonito assim. Sérgio faz a barba. Ó, faz a barba. Faz sim. Vai ficar com a cara do Raí. Tão falando não. Não faz a barba. Não faz, tá uma mão da porra assim. Tá lindo. Deixa a barba. Faz não. Não faz. Eu acho que faz não ganhou. Faz ou não faz? Faz não. Não faz. Faço ou não faço? Deixa só o bigodinho. Só o bigode. Só o bigode. Pode ser interessante. Só o bigode ia chocar no baile da Bug. Ia chocar, é. Helena da Silva Cruz. Nota ela, Sofia. Manda um beijo. Oi, Helena da Silva Cruz. Um beijo. Ariane Lima. Mas é... Te pego de... Vamos ouvir Paraíso? Vamos ouvir o quê? Paraíso. Peixão da Sofia faz não. Gente, imagina. Tá linda. Ai, sabe essa música? Essa música é muito boa. Estamos. Calma. Você vai fazer uma preparação? Gente, eu amo essa música. Eu tô muito rica. Hoje eu vim acabar, meu pai. Muito rica. Meu amor, eu tenho um programão vivo para apresentar amanhã. A Mika. A Mika tá aqui? Mika! Nossa, deu um berro desnecessário. Mika, você vai hoje, amiga? Eu te mandei mensagem e você não me respondeu. Triste, né? Quando você manda WhatsApp para os seus amigos e seus amigos não respondem. Tá triste. Essa música se chama No Lie, do Xampoom. Mika, mentira. Vai embora meia-noite. Exatamente. Antes até. Mas eu preciso ir. É uma tradição, né? Todos os anos. Eu amo. A Mika vai meia-noite embora comer um dogão. A Mika, Luísa. A Mika tá esperando a Luísa, gente. Pra quem não sabe. Ela tá gravidita. A titia tá esperando. A Mika e tudo bem. Nem queria, mas... Ai. Tio, um beijo! Vai, Thaísa! Tio, um beijo! Tio, um beijo! Oi? Por que essa pergunta? A gente pode fazer isso? Ai, como é isso o saco, Elika? Você tá me tratando assim ao vivo na frente das pessoas? Isso é ao vivo, tá? Imagina como ela me trata por trás. Ai, caramba. Não suporta a Elika. Nossa... Fica me apressando aqui, tio. Que legal, Elika, você estava indo tão bem. A gente estava conseguindo ir para todo mundo. Era uma pessoa legal. Especial. Especial. Essa é a minha teoria sobre... O Sérgio falou que a Elika ia sair no primeiro dia, que todo mundo quer por fé. E a Elika ia ser muito parada. É mesmo, Elika. Imagina a Elika numa festa. A Elika fica assim. Não, eu ia dançar. Eu sei requebrar, eu sei dançar. Não, sabe? O povo fala que tem alguns participantes, não dessa edição, de qualquer edição, que são plantas. É um participante que está ali, mas não faz o lixeiro. A Elika seria uma planta. Não, eu ia dançar nas festas. Eu só não ia beber. Eu ia beber só Coca, Guaraná, as coisas. Eu ia dançar. Eu sei dançar, gente. Eu danço bem. Eu danço bem, gente. Dança aí. Eu danço bem. Coloca rebola. Nossa, cara. Até porrei. Aqui fiquei emocionada. Vamos lá, tem ele bem comigo. Sabe o que eu acho? Eu estou de meio. Vamos fazer uma campanha para a Elika entrar no BBB. Sim, eu acho. Porque se eu ganhar, o prêmio vai ser de todos nós. É de vez em Elika. Elika no BBB. Está baixinho. Elika no BBB e Sofia no BBB fazendo uma live exclusiva para a gente. E agora foi fora da vontade de ir embora, vai ter que ir embora. É a Elika, meu. É a Elika. Olha a Elika do chacé. Vamos não ganhar o BBB. Eu vou mandar esse vídeo para o BBB. Essa é a subscrição. Mas, meu amor, você não vai poder entrar porque você me conhece. A gente trabalha de um lugar muito. Eu, galera. A Elika não era assim. Porque eu acho que a gente influenciou a Elika negativamente. Oi, Elika. A Elika está muito forte. A Elika é ícone. É, a Elika é ícone. Eu vou ganhar o BBB. É sério, gente, agora. Vocês suportam três meses sem mim? Não. Não dá. Não, não, não. Você gosta do BBB? Não, Elika no BBB não. O BBB legal para caramba. A gente votando, pá, assistindo todos os dias. Mas a Elika com a gente. A Elika com a gente. É, não dá. A Elika não vai dar. Sabe o que o povo ia fazer? O povo ia acertar as redes sociais da Elika. E ia trabalhar com a Sofia. Aí ia falar que era mutreta e ainda não ia poder. Mutreta é outra palavra que vai cair em desuso. Mutreta também já não... Você sabe? Sei. A Elika sabe. Você sabe. Vocês agora, o povo que é da outra geração não sabe mais o que é mutreta. Mutreta é tipo, como eu poderia... É uma treta além da treta. Não, a mutreta é tipo, quando tem um... Não é um complô, mas tipo, indicação. Ah, tem alguma coisinha estranha aí por trás. Sim, tipo o povo de baixo dos chãos. Você sabe. Você pode reparar, cara. Não tem esse negócio de mutreta no bairro da rua. Ninguém faz uma mutreta para mim. Você vê, Fê, sem convite. Sem convite. Explica esse negócio de mutreta para mim. Você acha que não tem como fazer uma mutreta? Será que o meu tio não consegue uma mutreta? Betinho Pacheco, se você tiver ver... Eu acho que se você sensualizar lá na porta, o segurança deixa você entrar. Se você sensualizar como a Elie está feita aqui... Sim. É certeza. É na seta. É. É. É certeza. Ai, meu Deus. Não é tudo. É certeza. Elie não é onde o banheiro. Tá bom. Desculpa. Estou caro. Se eu sensualizar, eu ver o vibe da boca. Você é chata. Eu sou mesmo. Hum... Deixa eu me dar isso. Hum... Hum... Fala, tio. Está muito quietinho. Eu estou pensando aqui em sensualizar. Ih, ele quer dançar. Ih, estou sentindo que ele quer sensualizar. Ficou com a raiva da Elie. Eu troco. E o meu tio no Big Brother? Nossa. Ai, eu quero ver. É maravilhoso. Ai, eu quero ver. O primeiro que as palaces iriam ser... Ia ter outro nome. Como é que ia ser? Danceteria. Disco. Já ia começar por aí, cara. Ia ser disco. Gente, eu estava no Rio uma vez com o meu tio. A gente entrou no táxi. Meu tio falou assim. Querendo puxar assunto, né? Com o taxista. Coisa de velho. Coisa de velho. Querendo puxar assunto. Aí falou para o taxista. Ah, que legal. Como é que é a noite aqui no Rio? Onde é que ficam as danceterias? Danceterias? Aí o homem falou. Você não vai numa noite há muitos anos. Você vai com a humilhada, né? Com a humilhada. Eu ria. Aonde ficam as danceterias? Danceterias. Porque lá no Rio é night. As watches. E vai para o boate. Discoteque. Discoteque? Tem? Tem discoteque. Acho que é mais. Discoteque. Tá dando certo a idade. Não, tá louca? Discoteque. É porque eu estudei história. Eles estavam cobrando uns beijos, ó. Ele quer dizer uns beijos que a Sofia ia mandar. Vamos mandar. Vinícius, beijos. A Chu, Li Ferraz. Porque ela não é a Chu. Chu é para os índios. Um beijo, Chu. Tio, manda um beijo para a Chu. Chu, saudade de você. Chu, saudade. Chu, saudades também. Você não me pediu não, mas eu estou mandando um beijo. A Chu é a pessoa que mais vai me visitar da vida. Eu adoro ela. É, meu amor. Ela vai para o Rio sempre. Está falando a Isa aí também. A Isa está assistindo aí a live. Tomara que tenha sobrevido. Está assistindo aí a live. Do trenzão. Do busão. Você é muito linda. E ela e o povo não vai. Estou lendo aqui. Ah, você está lendo? Aham. Então tá. Rafaela. Gabriela Passos. Oi, amor. Virginia. Beijos. Tem um árabe que me mandou em árabe. Tio, você sabe ler árabe? Eu... Você só sabe falar. Ler não dá, né? Eu tenho. Não? Não dá. Lindona, manda um beijo. Tem um beijo. Enfim, Tamires. Tayane. É... Eu vou te contar tudo. Conta aqui para todo mundo também, Tio. Eu tenho um beijo bom. Conta. Conta do seu passado. Ou de quando você dançava na dança teria. Na discotequinha. Na discotequinha. Você põe a sua casa de pé. Tê. Eu não conheço a casa. Imagina, cara. Coisa de pé. Não, agora eu vou te contar. E dançava. So you can tell by the way I use my words. No time to tell. This is my... Vamos encerrar. A Elica tá mandando encerrar. Então compre... A ver... Você constrói e depois... A Elica constrói castelinhos de porcelana. Não, é vocês que destroem a imagem porque... Ué, você tava aqui dançando a rebola como se não houvesse amanhã. Não, mas isso aí é... Aí depois fala que é pura. Que é recatada do lar. Mas é que rebola... Uma oportunidade já tava aqui. Rebola é uma música legal, batendo. Alguém já me aguentou a respeito da Elica. Eu não quis acreditar. O que é? Falaram que a Elica era falsa. Tudo mentindo. O que a Chuf falou aqui? Ai, não dá pra votar. A Chuf falou uma coisa. Beijo, Brasil. Beijo, gente. Até daqui a pouco. Porque o resto é surprise. Tchau, tchau, tchau.